Meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês, rapaziada, aqui no canal do Lada Hornet. E eu estou, mano, de verdade, finalmente gravando aqui na minha casa. Você tá maluco, rapaziada? Há muito tempo que eu não tô na minha própria casa, velho. Esse aqui é o primeiro vídeo, mano, que eu vou gravar pra vocês aqui em Londrina de novo. E, rapaziada, o que eu quero muito fazer aqui é duas coisas, mano. Uma coisa pra Pérola que ela ficava me pedindo lá no México, que é um tal de Fit Toys. Mano, eu não sabia o que é Fit Toys. Você que não sabe o que é Fit Toys, mano, tá muito na moda agora. Que é aquelas coisas que você fica apertando, mano, com o dedo e é muito satisfatório, tá ligado? E a filha do Thiago Reis, a Pérola Reis, ela ficava me pedindo muito isso aí no México. E, mano, ela me pediu demais esse Fit Toys lá no México. E eu falei que quando eu chegasse no Brasil ia comprar pra ela. E hoje, mano, eu vou comprar vários Fit Toys. Eu vou ver como que funciona, eu nunca vi um de perto na minha vida. E, velho, vou em busca desse tal Fit Toys que tá muito, mano, na cabeça da Pérola. Tá me pedindo, tio Léo, tio Léo, compra Fit Toys pra mim. Então, mano, hoje eu vou em busca do Fit Toys. E, mano, eu não sei nem onde que eu arranjo isso aí. Então eu vou partir lá pro centro, vamos ver se eu vou achar. E eu vou comprar, tipo, um gigante, tá ligado? Eu vou tentar comprar o maior Fit Toys do mundo que eu conseguir achar. E, velho, tomara que ela goste. Porque, velho, eu vou dar pra ela o Fit Toys. Porque é um brinquedo muito louco, tá ligado? É muito satisfatório. Thiago Reis, a rapaziada aqui. E aí, dizem, mano, é o primeiro vídeo depois do México. E aí, Vitão? É, mano, eu voltei. Abas comigo, abas contigo. E aí, amigo? Você tem que contar isso aqui com o Zan, você... É meu amigo. É meu amigo, nossa, eu vou contar esse negócio. É o bigodão? É o bigodão. E aí, primão, só na boa? Thiago, chegamos, mano. Esse vídeo aqui, você vai saber qual que se trata. O que é? Fit Toys. Eu gosto. Mano, e sua filha? Eu amo. Mano, ela ficava me pedindo Fit Toys, Fit Toys. No México, eu falei, você que é um polvo? Um golfinho? Você que é qualquer coisa, ela. Fit Toys, tio Léo. Eu tô precisando. Pega de Fit Toys. É, Fit Toys. Eu tô precisando. Fit Toys, mano. Fit Toys é um bagulho que você fica clicando. Não, não. É um brinquedo satisfatório. E eu vou comprar pra Pérolas. Eu vou tentar achar o maior Fit Toys que eu encontrar, tá ligado? Essa menina vai endoidar. É, mano, eu quero... Ela ama esse negócio. Eu tô indo lá no centro agora, vou ver se eu vou achar. E se eu achar, mano, um grandão, eu vou dar pra ela. Eu fiquei sabendo que esse bagulho é muito caro também. Tipo... É, depende dos modelos que eu vou comprar, não é barato. Não é barato, não. Rapaziada, eu vou em busca agora. Vou andar de camada depois de muito tempo. A saudade tá batendo. Nossa, a saudade tá batendo no coração. Então eu tô com muita vontade, eu vou chamar o Coronado Safar, tá me esperando lá em cima. Mano, já eu volto. Se eu achar, eu vou mostrar pra vocês o que é o Fit Toys. Demorou a internação, mas tamo junto. Mano, vamos nessa. Salve! Mano do céu, que saudade lá, meus amigos, me esperando lá. Salve, cachorro. Vamos comprar lá o tal do Fit Toys que eu falei pra você? Fit Toys? O Fit Toys pra Pérola Race. Brunão, já que o Renato te demitiu por alguns tempos, eu vou ficar com você também. Eu vou contratar o Bruno por um tempo, agora eu tenho dois ajudantes pagando muito pouco. Ah, isso que eu gosto, mano. Eu gosto de pagar pouco, agora eu vou pagar um e eu ganho outro. De grátis. Dois puros. Mano, e agora é a primeira vez que eu tô entrando no meu Camaro. Ai, que delice. Ai, meu Deus. Mano, que bagulho louco, rapaziada. Foi isso aqui, velho. Mano, eu não tô acreditando. Como sempre, sem gasolina, meu amigo. Tem que passar pra acessar. Meus amigos. Já tamo aqui com o Camaro, já tamo chegando no posto. Mano do céu, tava com uma vontade de andar com esse carro. O posto já é aqui ou não é, Routinho? É aqui. Não, Routinho, né? Mano, na moral, velho. Tá sem gasolina, mas ele quer dar um acelero no carro. Olha isso aqui, mano. Mano, ele sai de traseira, é muito fácil. Você tá maluco, velho. E ele nem tá no esporte. Aí eu tô com uma vontade de andar com esse carro, rapaziada. Mano, o Camaro ficou guardado, moço, na gaiola. Falar bem a verdade pra vocês. Eu tava com vontade de andar com o carro, mas não de abacê-lo. Porque, meu amigo, é muita grana que vai, velho. Toda vez que vai abacê-lo, é mais cem real. Toda vez. E você anda só um pouquinho e engaja de novo. Mano, de verdade, rapaziada. Que carro lindo, mano. De verdade. Eu tô apaixonado pelo meu carro de novo, velho. Pagou, safado? Eu já coloco o seu cartão. Nossa, mano, tá muito rouco, viado. Tô rouco, né? Mas o lavado é morte. Misericórdia. Não consegue nem falar, safado. Não tá aí. Mano, vamos nessa. Pagou pra nós? Amigo, obrigado, hein, mano. Tamo junto. Mano. Nossa, velho. Que nervoso. Agora não tem gasolina. Vamos lá pra acelerar. Vamos lá pro centro. Mano, vamos acelerar tudo até o final. Nossa, mano. Você tá maluco, velho. Que vontade que eu tava de andar com esse carro. Acabou a gasolina. Acabou. Pode voltar lá no posto. Segura aí. Vamos passar o cinto. Mano, eu tô com uma vontade de fazer o grande racha, mano. Quem você acha que ganha, Bruno? Camaro ou... Jaguar. Jaguar. Mano, acho que o Jaguar, porque o Camaro, ele tracena muito. Tracena muito. Sai muito. Eu também acho, mas o Camaro é V8, mano. É mais forte. Mas de arrancado, eu acho que o Jaguar leva. Será? Eu acho, cara. Mano, eu também tenho muito essa dúvida. Eu não sei quem ganha. Eu não sei se é o Camaro que é V8. Ou o Jaguar 2.0 turbo. Eu tenho que muito gravar esse vídeo. Eu não sei o Jaguar 4x4? Não, só a traseira. Só a traseira também? Aham. Ele é traseira. Só que ele não sai patinando. Eu não sei o que acontece. Ele não sai patinando. Eu ganhei da Porsche assim. Ele não patinou. Ele gruda no chão. Mano, ele gruda e vai embora. Só que o Camaro, mano, ele é muito forte. Muito... Sei lá. Mano, eu acho que eu vou gravar esse vídeo amanhã pra vocês. Tô chegando. Tô... Quero comprar um presente pra Pérola, mano. Porque ela ficou me pedindo muito isso. Então, vou atrás de 20 toys. Também quero buscar minha CB1000. Minha CB1000 tá pronta. Já faz uma década. E agora que eu cheguei agora de volta no Brasil. Quero buscar ela. Porque senão, velho, vai ficar lá mais 9% do que comigo. Vai lá, velho. Vai pra ela que eu quero acelerar. Ah, velho. E agora que eu quero acelerar tudo que ele pode. Mano do céu. Parece que eu tô muito querendo... Tô com saudade, velho. Tô com saudade, velho. Tô com saudade, velho. Eu quero saber quantas pessoas sabem que existe esse negócio. Porque, mano, a Pérola veio falando isso aí a viagem inteira. E eu não sabia. Agora que eu sei. Então, mano, é um brinquedo muito louco que chegou agora. E eu não sei se vocês conhecem. Então, já vou mostrar o tamanho. Mano, partiu. Rapaziada, já chegamos aqui no estacionamento do japonês. Mano, na moral. Arranca essa placa aí, japonês. Vou passar por cima, hein. Tarde aí, japonês. Só na boa? Mano, vamos lá. Ô, eu vou lá no camelô. Ver se eu acho um negócio lá pra comprar e já que eu volto. É nóis? Tamo junto? Você tá gravando esse negócio aí? É, com certeza. Você acha que eu nunca gravo? Sempre eu gravo? Valeu, nego. Vou deixar aí a chave. É nóis, hein. Obrigado. Aí, ó. Aqui é fácil. É só deixar, largar e ir embora. A chave tá nele, nego. Tamo junto. É, tá tudo certo, mano. Chegamos, rapaziada. Viemos aqui no camelô. É, foi barato, né? É, mas falando que esse VT2 não é barato e no camelô, mano. Sério? É. É caro? É, bastante. Muito caro. Você vai gastar uns 500 reais no mínimo. O quê? Eu tô falando. Mentira. Juro. Sério? É. Não, mentira. Se você quiser, ó, se você comprar 10, é 50 reais cada. Mentira. Cada quadradinho. Que louco. Puts, véi. E eu queria comprar um outro. Valei pra nós novinho. Sai daqui, Walter, amor. Eu falei pra nós novinho. Eu vou comprar uma varinha do Harry Potter, né? Bom, rapaziada, é esses aqui que são os famosos Titt toys, véi. Mano, é muito louco. É, é, é como... Você pode abrir aqui, Walter, gente? Pode abrir? Ah, obrigado. Bruno, você é inteligente. Gente, é esse aqui, ó. Mano, é muito louco, tá ligado? Você vai apertando. Você ligou isso? Ó, quer ver, rapaziada? Esse aqui, ó. É muito fácil. Segura, Coronado. Você pega e só encosta o dedo, ó. É isso? É isso aqui, mano. Isso aqui é Titt toys, rapaziada. Mano, você fica viciado nesse negócio aqui, porque um lado é muito facinho de apertar, ó. Mano, é muito. Aí no outro, rapaziada, você já tem que fazer um pouquinho mais de força pra voltar. E simplesmente, isso aqui é o Titt toys que a Pérola tanto me pede. Véi, é tipo... Não dá pra entender o porquê ela quer isso, mas é um brinquedo que tá, tipo, na moda. Na moda. Que incrível. Que tipo, tipo assim, é muito satisfatório, tá ligado? Que incrível. Não, eu não entendo. E você tem um bem grandão, gigantão, mano. Eu quero os grandão, sabe? Porque ela fica me pedindo. Ó, pode ver, rapaziada, que a loja é só de brinquedo, ó. Então, mano, o Thiago ia gostar dos seus nerfs aqui, ó. Pô, comprei um presente pro Thiago também. Olha o tamanho de sapato azul. Olha que legal aqui, Liz. O quê? Nossa, o Tinnassaro Rex. Calma aí pro Thiago. Mano, esse aqui é quantos reais? Ele falou que era baratinho. Faz 120 pra você. No quê? Eu tô falando que uma velha é louca. Se eu comprar cinco, dá mais de quentão. Não, peraí, calma aí. Calma, é muita coisa. Não, esse daqui é barato, dá pra fazer preços aí. É? Agora esse grandão gigante aqui é... Meu amigo do céu, você tem mais esses daqui? Não, esses daqui, o do gigante, esses três modernos. Nossa, mano, mas esse aqui é muito grande. Será que a perola vai gostar, mano? Deu a barboleta. Vai gostar do Tinnassaro. Tinnassaro, barboleta e esses... Esses três aqui, você faz quanto pra mim? Mano, é nervoso. 360. 360. Fala a boca, Bruno, você não sabe negociar. 120 vezes 3, é 360. Vai 350. 300 a 1, então. Aí, fechou. Negócio fechado, então. E esse aqui de brinde? Não, não sei, mano. Mano do céu, velho. De verdade. Olha aqui que a pera tá me fazendo comprar, velho. Tem que colocar na... Olha isso aqui, rapaziada do céu, mano. É só apertar. Tem relógio Fit Toys, o Fit Toys vai dominar o mundo, mano. Mano, tem relógio Fit Toys. Olha isso, mano. Mano do céu. A pera, ela vai me amar. Eu vou ser o tio mais preferido dela depois que eu comprar tudo isso aqui. Vai. E eu queria também. Olha, rapaziada, achei mais esses. E esse aqui eu achei legal, mano, porque ele monta. Mano, vamos montar. Vem. Vamos ver, vamos ver. Segura aqui do outro lado aqui, ó. Esse aqui é cobrinha? Não, esse é um Fit Toys também de... Ah, cabelo desse. Que coisa fica assim, Gigi? O que que é isso? É, não sei também. Ai! Se eu comprar esse aqui pra pera, ela vai se matar sozinha. Ah, esse aqui é... É um elástico. É aquele silicone de pornexilinho. É tipo isso. Mano, que bagulho louco, velho. Que isso? Que que é isso? É, também de cortar igual, ó. Não, não sei o negócio não. Se esse negócio começar a ficar na moda aí, eu tô lascado. Mano, de verdade. Vamos tentar montar esse aqui e deixar grandão? Você sabe que você montando isso aqui, você tá montando o seu dinheiro, né? É melhor você comprar só um. Mano, é meu dinheiro indo embora. Aí já tem 200. Quantos que tem cada pecinha dessa? Quantos que é? Quantos de dinheiro tem? Vamos cagar a loja inteira, ele foi embora. É, vai, vamos. Mano. Abra com o bolso. Mano, olha aqui o tanto. Pô, dá pra montar um tic-toc gigante, né? Intentíssimo. Fic-tocs. Mano, esse aqui no... Acabou? É esse aqui? Esse aqui é duro, olha aqui. Deixa eu ver. É, esse aqui é mais firme. Eu gostei mais dele. Deixa eu ver. Vira. Ó. Nossa. É não, não é não, não é bom. É, o outro é melhor. Esses spinners aqui, daí viram um astronautinha e ficam correndo. Da Mongius. Tem fit toy do Coisa de Toy? Pô, fit spinner com fit toy. Ó, vamos fazer negócio aqui com ele agora. É, vamos fazer negócio, ó. Quanto que você faz, quebra a cabeça, mais o dinossauro, mais a borboleta, mais o unicórnio? Meu Deus. Senhão. Senhão não, velho. Então ganha um dia igual a água. Quem disse? Mentira, quem disse? Mano, ó, isso aqui, rapaziada. Mano, de verdade mesmo, o que eu mais gostei, de verdade, foi desse dinossauro. Porque ele é molinho, ele é mais flexível, é mais gostoso. E o do boquinha. E o do boquinha. E eu gostei também do braço de barboleta aqui, ó. Esse aqui da barboletinha, tipo, ele é mais molinho também, eu acho que a pérola vai gostar mais. Ah, esses três. Esse aqui, ó, de montar, é legal se tivesse como se deixasse ele gigantesco, tá ligado? Agora desse tamanzinho aqui, não gostei muito não. Ó, esse aqui tem como encomendar pra ter, tipo, eu fazer um xixi, 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 xixi gigante? Esse aqui parece um boquinha mesmo, hein, ó. Parece que é uma boca. Esse aqui se a gente encomendar pra... Você consegue mais desse aqui, ó? Não, esse aí é difícil. Esse aqui é difícil? Mano, eu acho que é esse aqui, rapaziada. Eu vou fazer um tiktok gigante e eu vou comprar tudo pela internet. Aí eu importo lá no site. É que tá em falta de... Ah, tá em falta de que você é vendedor. Não, não. Eu vou lá no mercado negro lá e... Mano, vamos fazer esses três aqui, então, mano. Isso aqui, então, rapaziada, vai ser o... O... O chiquitoy. A gente vai levar tudo isso aqui. Tudo, 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 tudo esses três, tá? A gente vai levar esses três aqui pra pérola. Tomara que ela goste. E a gente vai ganhar esse aqui de brinde que ele falou. E ele falou que esse daqui também vai. E esse aqui também. Posso levar de quebra-cabeça de brinde? Brinde, né? Mano do céu. Vamos ver o que a gente vai levar aqui. É... Um cudo mágico. Um cudo mágico pra mim. Mano. Bom, rapaziada. Eu levei todos esses de montar porque eu acho que a pérola vai gostar de montar. Um brinde. E é esse negócio aqui, o fit spinner. Esse aqui é ver brinde? É brinde. Que é então na gastou. É brindinho, né? Ih, não ganha brinde. Mano, a gente pegou tudo isso de pit toy de montar. Dinossauro, borboleta, unicórnio. Véi, quanto que deu? 500 redondos pra vocês. Ah, pronto de ancho. Nossa senhora. A pérola, de verdade, a pérola vai ter que me amar pro resto da vida agora. Mas mano, vamos levar esses brinquedos realmente, rapaziada. É caro. E eu sei que ela vai gostar. Então, mano, vai ser um presentão que eu vou dar pra pérola. E é isso aí, véi. Eu falei que ia comprar pra ela. E não tinha lá no México, lá. Então, aqui teve. E tomara que ela goste, mano. Olha o fit spinner de chique show, hein, mano. Imagina, chega lá. Mas era a moeba que eu pedi. Ah, pronto. Não, ela me pediu isso a viagem inteira. Eu não sabia nem o que que era. Ué. É, agora que eu sei. Mano, vamos pagar. Ai, meu dinheirinho indo embora. Por isso que eu te pago pouco, Coronado. Pra você conseguir comprar pit toys. Isso. Eu sei. Eu acho que a pérola vai olhar e falar. Nossa, pra que tu isso? Não, ela vai montar. E eu vou comprar mais esse pra ir montando depois. Tem mais esse aqui pra pedir depois? Pra fazer um tipo de fazigante? A gente tá pedindo um, tá pedindo um... Nós tem desses outros modelos de circo ali. Nós tem bastante, gente. Mas esses de montar, tem. É mais difícil. É difícil. Ih, mano. Vai gastando todo o dinheirinho de fit show. Meu amigo, você tá fazendo hoje uma alegria de uma criança. E a minha tristeza. Tristeza de um adulto. Duzentos, trezentos, quatrocentos. Toma. Valeu. Tchau. Esse aqui, ó. Esse aqui, ele não quer ir embora. Esse aqui, eu vou... Ele quer ficar, mas ele vai ir. Então, tchau. Pérola, o tio Léo te ama. Então, você me ame de volta. Mano, olha o tanto de pit toys que eu comprei, véi. Meu amigo do céu. Bom, rapaziada. Depois que eu saí de lá, eu passei em outra loja. Comprei mais pit toys pra ver se eu consigo montar um gigante. E olha ali o brabo vindo. Mano, que carro, mano. Ah, ô, japonês, véi viado. Que susto. Valeu, japonês. Obrigadão, mano. Tamo junto, hein. É nóis. Um abraço pro pai? Não, fala que o Renata é viado. O Renata é viado. Sabia que ele conhece o Renata desde o começo também? A Tirene, o Elton, todo mundo. Todo mundo. Aham. Esqueceu dos pobres. Ah, ô, louco, você tem dinheiro. Tá pronto, o japonês, todo japonês tem dinheiro. Vocês só enganam a nós, só pra pegar nosso dinheirinho. Falou, nego. Fica com Deus, tá? Amém, obrigado. Falou, nego. Vamos nessa agora. Mano, eu acabei de gastar. Que então, véi. E eu depois passei em outra loja e comprei mais um pouco daqueles que montam. Que um dia eu quero... Mano, deixa aquele bagulho... 600, então, véi. Já foi... Ô, obrigado, hein, amigo. Segura aqui, negão. Comprei 600 reais em fidgetoy. E todos esses fidgetoy eu vou dar pra perla. E eu vou falar pra ela que a gente vai montar um gigante, mano. Eu acho que ela vai amar. Na hora que o Thiago vê isso aqui, viado, ele vai amar mais que ela. Sabe por quê? Porque ele não vai precisar comprar pra dar pra ela. Eu já comprei. Então, ele só vai... Ele só vai ter já o produto. Ele não vai precisar gastar 600 reais, tá ligado? É mesmo, né? Mano, o Thiago vai gostar mais desse vídeo do que ele. Do que ela, né? Do ela do brinquedo. Mano, a Pérola tá apaixonada por isso. Chegamos aqui em casa. Mano, olho tanto, véi. Vou colocar isso aqui lá na mesa. Mano, quero ver o que os moleques vão falar. Mano, gastei 600 conto. Cadê meu dinheirinho? Mano, eu perdi meu dinheirinho. Rapaziada, eu estou sem dinheiros. Mano, de verdade, véi. Agora, cadê? Mano, não tem ninguém? Amigos, vocês sabem, quer saber o que é fit de spinner? Meu Deus do céu. Viado, agora abriu uma trix, viado. Mano do céu, isso aqui é caro, mano. Mano, gastei 600 real. 600. Nisso aqui, ó. Mano, 600 conto nesse aqui, ó. Ah, eu falei de ter, ó. Você gastou 600 real nisso aí. É papel, ó, viado. Mano. Forminha de gelo? Forminha de gelo, mano. Vale igualzinho. Mano, olha esse aqui, ó. Igualzinho em ser. Sem o chifre, né? Mano, de verdade. Miguel? Mano, esse é um fit spinner de fit toys. É isso aqui? Não, mas na verdade é isso aqui, ó. Esse aqui é o mais gostoso. Esse aqui é o que você aperta, ó. E é gostosinho de apertar, tá ligado? Fit spinner de fit toys. Isso, esse é fit spinner de fit toys. Serpa porra, né? É, mano, é pra pérola. Na loja que eu fui a loja de brinquedo. Não é pra você, não. Não é pra você eu brinco pra quebrar, ô, mentiuoto. Deixa eu ficar. E esse aqui, ó, é de montar. Olha o Julinho, criança, ó. Não falou nada. Você parou de fumar na arquilha pra brincar? Olha aí, ó, que um fit de toy size que a pessoa... Pô, sério mesmo? Você gasta 600? Gastei, mano. Gastei 500 numa loja e depois eu achei mais desses daqui, ó. Borrachinha aqui, 600 reais? Cara, mano. 600, mano. De verdade, né? E esse aqui eu comprei bastante porque eu quero montar um gigantesco desse aqui, ó. Nossa, olha aqui, rapaziada. Eu já tenho um quadradão gigante. Esse aí é quanto? Esse grande de 120. Desse aqui é 20 reais cada um. Ele fez precinho. Esse aqui é... Esse aqui é 120. Precinho. Olha, eu deixei gostosinho só pra você apertar. Ah, mentira. Não, tio. Ah, não. Não, mas esse aqui não tá certinho. Olha esse aqui, ó. Você só encosta, ó. Ele tem um lado. Vira o lado, ó. Do outro lado ele é mais gostoso. É mais gostoso, né? Viu? Não, nervoso, mano. Esse aqui quando eu der pra pé... Olha isso aqui, que legal. Olha, olha. Ai, que delícia. Ai, que... O cara que inventou isso aqui não tinha o que fazer, não. E ele enriqueceu porque cada coisa é a cara da bexiga. Mano, olha o tamanho desse, mano. Não, ficou gigante, velho. E eu quero fazer um bem maior que esse. Eu vou comprar mais esse de montar. Mano, na hora que eu der isso aqui pra pérola, rapaziada... Não, ela vai, tipo... Ela vai amar, tá ligado? E quem vai amar mais que ela? Fala pra mim. Quem? Fala. O Thiago, né? O Thiago que não gastou nada. Mano, na hora que você tira do lado ruim... Não, tipo assim... O Val... O Valder, amor. Depois que você tira do lado ruim... Você... A hora que você tira do lado ruim, coloca no lado bom, velho. O bagulho é satisfatório, velho. Não é, não é. Coloca a voz do Valder, amor, aí, o editor. Igualzinho. Harry Potter está morto! Rico, aqui a voz é igual mesmo. Igualzinho. Sem forçar, eu tô falando sem forçar. Mano, na hora que a pérola vê esse negócio, velho, e ela vai amar. Eu comprei uma borboleta, comprei um T-rex e comprei um unicórnio. T-rex tá aqui, ó. Mano, você tá desvirando tudo? Eu tô desvirando tudo, mas vai, eu relo de novo, ele volta, o filho do manhã. Mas coloca aqui no sofá, ó. Vai, vamos desvirar tudo, ó. Vai, vai, vai. Ó, aperta, aperta, pouquinho. Só pra você sentir, vai. Nossa, eu não tinha feito isso, velho. Não, não, não. Deixa eu fazer, deixa eu fazer. Nossa, mano. O vídeo spinner? Tá, vídeo. Ah, pronto. Nossa, mano, isso aqui é muito gostoso, velho. Olha que delícia. Nossa, mano. Tá louco se eu ficar com um bagulho aqui. Não, se eu ficar com um negócio aí, você também dá bem que eu vou dar pra pérola, velho. Amanhã, rapaziada. E eu vou fazer um vídeo dando isso aqui pra pérola. Deixa eu fazer um vídeo primeiro? O quê? O arco e flecha versus... Tá louco? Vai rasgar tudo o fit spinner. É só um... Ô, é fit toys. Vou dar um aí, cara. Ó, o Chico jogou com o Miguel aí. Mano, esse aqui, Boquinha, é um pouquinho mais durinho, mas esse aqui é o fit toys que eu quero deixar gigante. Esse aqui, mano, eu vou comprar mais essas pecinhas. Eu vou fazer... Esse aqui é um brinquedo pra que ter estoque, velho. É não, é um brinquedo, tipo, pra ansiedade. É tipo essa... Ah, pronto. Você vai ter a área. Eu faço ansiedade. Mano, nervoso, né, rapaziada? Brabíssimo. Nossa, muito... Brabíssimo. Forminha de gelo. Forminha de gelo, mano. Ô, por que que você não falou no Tendigo, primeiro? Fiz uma forminha de gelo com o Pity Toy? Mano, esse aqui, ó, de verdade, ficou grande, né? Eu sempre sei. Não, esse aqui, ó, esse aqui, rapaziada, eu quero fazer, tipo, um gigantesco do tamanho de uma sala, assim, ó. Um papo desse tamanho tira a ansiedade de uma família. Tão grande. Mano, olha o tamanho que ficou esse aqui, Bruno. De verdade, mano, esse aqui ficou gigante, mano. Esse aqui ficou muito grande. Eu vou comprar mais. Rapaziada, deixa aí nos comentários, mano, se você aí sabia da existência do Pity Toy ou ficou sabendo pelo vídeo de agora, mano. Porque eu fiquei sabendo há poucos dias pela Pérola. E, véi, eu comprei tudo isso aqui pra ela. Tomara que ela goste. O Thiago ainda muito mais, porque ele não precisou gastar 600 reais. Mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, vai quebrar meu Pity Toy de rebito. Hum, não sei se... Ai, pimpinzãozão. Não derretei. Já pensou que o Pity Toy jogar no fogo, será que derrete? Vou fazer o teste, galera. Não. Não, mas... Não, mas é só um, né? Com medo da Pérola. Não, não, um só. Eu compro outro daí. Não, eu compro outro pra ver se queima. Porque ele parece... Não, vai gastar muito dinheiro. Mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui, se você gostou. Vamos aí, Pity Toy? Ganha aí. Legal, é melhor ainda que ganha dinheiro, né? Mano, se você gostou do vídeo de Pity Toys, mano, deixe muito o seu like. Comenta aí se você sabia da existência dele, sim ou não. Então é isso. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho